Fala galera, aqui é o Lucas Najib, líder do Next Team da Lagoinha Niterói. Tô passando aqui pra mais um videozinho pra vocês. Roda a viatinha, por favor. Você já segue as nossas redes sociais? Não se esqueça de inscrever no canal da Lagoinha TV. Então, corre aí, inscreva, dá uma curtida, dá um like, like, dá pra cortar, né? Segue no Instagram também, Next Team Lagoinha e Igreja Lagoinha Niterói, você não pode esquecer, vem que vem. Take 1, cena 3, gravando. Bom, você deve estar ouvindo aí direto o Shiloh Now, Shiloh Now do Focus Now. Você não sabe nem o que significa isso, pô. Eu fui pesquisar aqui no Google Tradutor, você sabe o que significa Shiloh? Aleluia, não é línguas estranhas não, seu irmão. É Shiloh Now, sabe o que dizer? Raso. Aí eu fico te perguntando. Pô, camarada, canta, posta, escreve. Ai amiga, tô postando aqui, ó. Shiloh Now, Lucas capítulo 5, narra a história de Pedro, onde Jesus encontra ele e fala assim, Você quer ver o meu sobrenatural, Pedro? Então, pegue o teu barco, lance lá no fundo e jogue as redes no mais profundo. Então, Pedro passou a noite toda, não pescou nada, não pescou nada, não pescou nada. E Jesus mandou ele profundo jogar as redes e puxar milhares e milhares de peixes. Sabe o que eu entendo disso, irmão? É que no raso você não encontra nada. Cadê a água do pregador? Então, voltando aqui, cara, você quer ficar no raso pra sempre? Você quer ficar no raso? Sabe o que você vai conseguir no raso, irmão? Só caldo, só areia na tua cara, no teu cabelo, no teu ouvido, no teu nariz, na tua boca, na tua guela. Shiloh Now, nunca mais, irmão. É o profundo agora. Jesus tá te convidando agora pra mergulhar mais profundo com ele e você experimentar o milagre dele na tua vida. Quer experimentar o milagre de Jesus? Faça como o Pedro, cara. Vá pro mais profundo, joga as suas redes e puxe milhares e milhares de peixes que Jesus quer te dar. Então, Shiloh Now, não. Mais profundo agora, sim. Quero lançar um desafio em cima desse tema que a gente gravou. E o desafio é... Você já deve ter falado isso no teu colégio, na igreja, postou nas redes sociais, Shiloh Now. Então, eu quero te desafiar pro mais profundo agora. Então, Najib, como que vai ser esse desafio? É simples. Pegar a tua Bíblia, vai pegar o teu celular, teu Spotify, botar no YouTube, da maneira que você quiser. Você vai botar no louvor, você vai pegar a tua Bíblia, você vai se ajoelhar, vai ficar no chão do teu quarto e você vai fazer um devocional. O devocional pode ser em qualquer livro da Bíblia que você quiser. E, em cima disso, você vai escrever, vai postar uma foto no teu Instagram, vai colocar o texto do teu devocional e embaixo você vai botar a hashtag, dizendo, mais profundo agora e a outra hashtag, NextinLagoinha. Espero você, espero que você faça esse desafio. Tamo junto, conto contigo. Vamos que vamos, vamos pra cima. Vamos, vamos, vamos.